Olha como tá mais lindo o Emporio Body Store hoje, olha. Você viu que vitrine linda? Não, mas essa vitrine tá sempre muito linda. Mas hoje você se superou, Fernanda. Ah, então. Gente, que chau. A gente vai falar de uma linha super especial, que é a primeira linha da Emporio Body Store, que é a linha leite de cabra, né? Ah, é a minha favorita. Com a proteína do leite de cabra. É a minha favorita. Essa linha é especial por quê? É porque, na verdade, ela traz o conceito de carinho, da fazenda, né? Altamente hidratante, com a proteína do leite de cabra. Então é um conceito, assim, bastante diferenciado, bastante harmonioso. Eu acho interessante que os produtos do Emporio Body Store, eles realmente funcionam. Exatamente. Principalmente os hidratantes. É um hidratante que você passa na pele e você sente a textura diferente. Totalmente diferenciado, né, Rô? Você tem um pra gente mostrar? Tenho. Só uma coisinha. Dá uma ver. Quando você vira, ó, tá vendo o frasco? A gente vira, ó. Olha a concentração. Super concentrado, né, Rô? Ele é extremamente potente, né? Não é aquele hidratante que é uma água. Exatamente. Realmente vai ter a funcionalidade, né? Né? É, exatamente, ó. Esse não, você tá vendo? Hidrata, mas hidrata sem ficar aquela coisa pegajosa, né? Não, ele tem uma secagem super rápida, né? É, ele seca, hidrata mesmo, né? E essa linha, além desse hidratante maravilhoso, ela tem o quê? Ah, ela é bem completa, Rô? Então, na verdade, aqui eles estão colocando um sabonete, que é um sabonete esfoliante, mas eu tenho um sabonete pro dia a dia também. Tem o creme de mão, tem o shower hidratante, que é o sabonete líquido, né? Tem o shower esfoliante, a pessoa quer fazer a esfoliação já na hora do banho. Ah, é um sabonete que é esfoliante ao mesmo tempo. Isso, aqui tem o creme de pés, que ele tem ação desodorante, tem o óleo, que ele é bifásico. Isso, é uma delícia também. Isso, aí eu tenho o hidratante, aí eu tenho o hidratante aquoso, que ele é mais assim, mais levinho, pro dias mais quentes, né? O Piracicaba tem uma região mais quente também, homens geralmente gostam, né? Aham. Tem uma linha hair. Um tipo, um perfuminho. Isso, ele é um flash, né? Isso, pra estar tomando banho, passando no dia a dia. Tem uma linha hair. Eu tenho também um produto totalmente diferenciado, Rô, que é a manteiga corporal. Ela é mais concentrada ainda. Isso, por isso que é uma manteiga, olha. Gente, ó. E ela faz recolhação da pele, pra quem tem rachaduras nos pés, assim, tem as áreas extremas, assim, muito ressecada. É a manteiga. É a manteiga, isso. Muito bom mesmo. Esse é o finalizador pros cabelos? Isso, é o finalizador. Ai, que delícia. Ele é bem levinho, tem uma fragrância maravilhosa, né? Nossa, tem só no cabelo, né? Fernanda, deve ser o máximo. Ah, é uma linha bem completa, né? É, que é pros lábios também, né? Tem, tem o balme, tem os mini kit, né? Pra quem quer, tá levando agora na viagem. Ou tá dando de presente também. Porque aí vem os três. Vem, na verdade, assim, eles vêm os três já. Que é o shower hidratante, o hidratante e o shower esfoliante. Tá. Tá. Eu posso até acrescentar, se quiser, inclusive, outros produtos. Sim, a gente monta da forma que eles quiserem, né? Esse aqui é o balme. Que é pros lábios. Pros lábios. Ai, que delícia. E é um perfume tão bom, esse. Tão bom, tão bom. Olha, a gente se apaixona, sabia? É uma fragrância bem suave, que inclusive os homens gostam bastante, tá? Então é uma linha unissex. Ai, que delícia. E a gente, quando experimenta, não troca. Eu sempre digo, um produto do Empore Body Store, você quando conhece, você fica fiel mesmo. Fiel, é. Nossos clientes são bem fiel. É, exatamente. Aqui no Shopping Piracicaba, no piso térreo, né, Fernanda? Isso, próximo da loja americana, da Fast Shop. Aqui do ladinho da Rope. Tá bem localizado. E o Empore Body Store vem conhecer essa linha, que eu considero a linha, né? Maravilhosa, né, Tô? Ah, é maravilhosa. Leite de cabra. Leite de cabra.